Música Eu falei com o Presidente da Petrobras, ele me disse que enviou para cá equipamentos. Falei essa semana também com o Coronel Lucas, que é o Presidente da Defesa Civil, que estava desde quarta-feira aqui em Salvador. É realmente lamentável, tudo muito triste. Gente, tudo isso faz parte do projeto de revitalização dessa região aqui do nosso começo. Mas eu acho que antes de estar reclamando de ação de A, de B e de C, eu acho que cada um tem que somar os esforços, cada um tem que fazer o que for possível. Isso é um exemplo aqui da Prefeitura de Salvador, que colocou todo o aparato, toda a equipe da Prefeitura, para fazer o básico, que é justamente tentar recolher ao máximo todo esse material, esse óleo que está danificando esse lindo ambiente que nós temos aqui na Bahia.